Bob, vamos gravar um vídeo? Você vai querer gravar um vídeo? Ah, então vamos, né? Já que você quer, a gente grava, vamos? Qual vídeo que você quer gravar hoje? Qual vídeo? Aí dentro? Olha, que você não sabe não o que você quer, você quer um carinho na sua barriga, é isso que você quer, eu tenho vergonha, tá vendo gente? Como é que ele é? Ele pega um carinho na sua barriga, é um olhinho da mamãe, tá vendo como é que ele tá lindo, o espelho tá crescendo? Tá vendo como é que o espelho dele tá crescendo, esse menino? É porque ele é um olhinho da mamãe, né, meu amor? Gente, chega e dorme, gente, gente, olha como é que ele dorme, que amor da mamãe, tá vendo como é que ele tá grande? Tá um grande, o pelinho tá crescendo, tá ficando muito fofo, a mamãe tá ficando muito fofo, a mamãe faz carinho, a mamãe ama fazer carinho em você, não ama fazer um carinho? Sim, mamãe, você ama fazer um carinho em mim, eu sou o seu peludo favorito. Sim, ele é um peludo favorito, gente. Ele é um peludo da mamãe favorito, né, meu amorzinho? Tá bom de carinho? Tá bom? Ah, tá bom de carinho, menino. Quer mais? Ah, vamos fazer mais um pouquinho, vamos fazer mais um pouquinho de carinho. Dormindo, gente. Que lindo. Os cachorros de vocês também pés de carinho? Olha só o Bob, que pede carinho na barriga. Bom, 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 fofoca, fofoca. Passa no carro, ele vai. Quer dizer, saber quem é. Bob, Bob, você tá de fofoca, hein? Não, mamãe, você é de fofoca não, quer dizer, sabe quem é que tá passando? Olha, gente, de olho no portão. Pra saber quem tá passando. Que lindo, mamãe é o lindo da mamãe. É o lindo, esse menino. Vendo, gente, o pelinho do ladinho. Ó, que lindo que ele tá ficando já, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Os pelos ondulados. Ó, mamãe, como é que eu tô ficando lindão de novo com os pelos ondulados. Ah, que lindinho. Ó, ó. 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 Lindão esse menino. Olha como que ele fica, gente, no murinho. Muito esperto, não é? Ó, ligadão lá no portão. Pra saber se alguém vai chegar pra ele abrir o portão. Né, meu amor? Você é o lindo da mamãe? Ah, eu sou um lindo. Meu nome é Bob lindo. Por isso que o nome dele é Bob o lindo, porque ele é um lindo. Nunca vi um cachorro tão lindo igual ele. Ele é o mais lindo de todos os lindos, né, meu amor? Você é o mais lindo de todos? Claro que eu sou, mamãe. Eu sou o mais lindo de todos os lindos. Meu gente, como é que ele é lindão. Parece até um modelo. Ah, adoro o calinho. Adoro esse menino. Ó. Esperto. Tá sentindo o cheiro de alguma coisa. Tá sentindo o cheiro de quê? Tá sentindo o cheiro, mamãe? Cheiro? Gente, curte, comenta. Estamos rumo a 10k. Ai, tô ansiosa pra chegar o 10k. Mas, gente, antes de chegar o 10k, eu peço pra vocês compartilhar e assistir todos os vídeos do canalzinho do Bob. Por quê? Pra gente alcançar as horas. Ainda não chegamos às horas, mas se vocês curtir, comentar e assistir os vídeos todos, a gente chega lá, tá bom? Desde já, obrigado pelo carinho com o Bob, por sempre estar comentando, participando do canal. Vocês são uns amores. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.